Bora falar ao vivo, vamos ao vivo a Polícia Rodoviária Federal apreender uma carga, vala meu Deus, 180 tabletes de cocaína. Minha nossa senhora, essa droga estava sendo transportada num caminhão frigorífico lá na BR-343 aqui em Teresina. Olha o Rony Oliveira, grande repórter, Rony. Ô Rony, que bom te ver aqui ao vivo na TV Antena 10. É a primeira vez aqui, né Rony? É a primeira vez, um bom menino, trabalhador, talentoso. E já chega com essa informação quente. Muita droga no caminhão, hein Rony? Boa noite. Oi Arnaldo, boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha agora o Cidade Alerta. Exatamente Arnaldo, minha primeira vez aqui. Que bom que eu estou compartilhando dela com você, é um prazer com certeza. Arnaldo, a gente vai falar agora sobre essa apreensão da PRF que aconteceu agora há pouco aqui em Teresina, bem na saída da cidade já com direção a cidade de autos. Foram pelo menos 200 quilos de entorpecente, né? A pasta base, mas também a cocaína pura. A gente vai entender um pouquinho sobre essa apreensão conversando agora ao vivo com o inspetor da PRF, Adel Barbosa. Ele vai contar pra gente um pouquinho como é que aconteceu essa apreensão e de onde que ela estava vindo também. Boa noite, inspetor. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta. A gente quer entender um pouquinho sobre essa apreensão. Que horas que aconteceu? Qual foi a dinâmica dessa apreensão? Boa noite a todos. Pois é, Rony, mas uma grande apreensão de drogas da PRF. A PRF ainda postou um na saída pra autos, abordando abordagem de rotina, abordando veículos, conseguiu dar ordem de parada pra essa carreta e ao verificar o condutor, verificar a documentação e verificar a carga, notou que havia umas caixas de isopor. E ao abrir essas caixas no compartimento de carga, verificou-se que havia tablets de cocaína. Essas caixas estavam ao lado de carne de porco. Ou seja, ele trouxe carne de porco do estado do Mato Grosso e ia entregar em Fortaleza. E dentro dessa carne, ao meio da carne, ele colocou as caixas de isopor. E a gente verificou que realmente era cocaína. Deu voz de prisão a esse condutor. No momento, estava ele e a sua esposa, ela estava na cabine do caminhão, na boleia, ela caiu aos prantos, chorando bastante. Falou que não sabia desse transporte. E ele confessou para a polícia e para a esposa, inclusive, que estava transportando droga. O inspetor, inclusive, o caminhão que estava sendo usado para transportar drogas é esse aqui, logo atrás. É um caminhão que estava fazendo transporte, um caminhão frigorífico, né, isso? E o que foi que ele alegou, quando se questionaram, ele demonstrou algum nervosismo? Como é que foi essa questão da abordagem? Exatamente. O caminhão é esse. Ele, a priori, não queria abrir o baú do caminhão, afirmando que a empresa de rastreador estava com problemas. Porém, a gente conseguiu ali fazer com que ele abrisse o baú para verificação. Foi o momento que os policiais encontraram as caixas de isopor com cocaína dentro. A gente perguntou para ele qual era o contexto dessa situação. Ele falou que estava com problemas financeiros, que ele vinha do Mato Grosso, que esse valor ia ajudar financeiramente ao custeio dos seus gastos. E foi cooptado pelo tráfico, né? Mas uma pessoa, infelizmente, cooptada pelo tráfico, servindo como mula, ele ia entregar essa droga em Fortaleza. A gente sabe que em Fortaleza existe o porto para tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal irá fiscalizar, irá fazer todo o inquérito de forma a apurar essas circunstâncias. Então, a gente dá aquele recado de sempre, não caia nesse mundo da mula, do tráfico de drogas. Já temos no Piauí mais de uma tonelada de cocaína, somente de cocaína, aqui no estado, apreendido pela PRF. Agora foram 200. Tivemos aquela grande também, de quase 800 quilos de cocaína. A gente sabe que a pasta base, ele consegue render mais a droga. Então, é um alto valor aquisitivo no mercado da droga. Inclusive, essa foi também uma das grandes apreensões da PRF, uma das maiores também já realizada. A gente falou agora há pouco, Arnaldo, antes de entrar ao vivo, sobre a questão de valores. A PRF ainda não consegue divulgar, mas já se tem uma noção de que é uma quantia de valor bem alta. Pois é, Rony. A gente vai contabilizar, claro, valores, porém, é complicado falar disso, porque o mercado da droga, ele vem sempre se atualizando ali, se ela vai para o mercado internacional ou nacional. Porém, a gente sabe que passa da casa dos milhões, mas a gente pede a todos que estão em casa, as famílias, verifique seus filhos, e cuide das suas famílias para que não sejam cooptados pelo tráfico. Esse senhor chorou bastante, a sua esposa chorou bastante, falando que estava com problemas financeiros, que o valor iria ajudá-lo a pagar suas contas, porém, não vale a pena. Ele está preso no momento, irá sofrer o rigor da lei de tráfico de drogas e, infelizmente, é mais um que sofre pelo tráfico aqui no país. Inspetor, muito obrigado por receber a gente, foi um prazer conversar com você, esclarecer essas informações. Então, é isso, Arnaldo, a apreensão aconteceu agora há pouco, aqui na saída de Teresina, como foi dito agora há pouco, uma carga de 200 quilos, pelo menos, de pasta base e também da cocaína pura, com uma quantia de valor aí, que estimada em mais de um milhão de reais, mas ainda vai ter todo esse processo para poder constatar, de fato, toda essa questão. Arnaldo? Rony, parabéns, matéria espetacular. Bem-vindo aqui ao Cidade Alerta, viu? Boa noite para você. Gente, você viu esse policial rodoviário federal? Esse cara é formado em direito, esse cara é humano. Ele disse, compensa o dono de uma carga pegar uns isopor com droga? Perdeu a carga, perdeu o emprego, vai para a cadeia e a mulher chorando, diz, não, o pobrezinho do meu marido só recebeu isso porque a gente está precisando de um dinheiro, gente. Qual é o dinheiro que vale mais do que a sua liberdade? Não vou roubar um celular, vou roubar uma casa, vou carregar um banco, mas isso aí vai dar em quê? Ou você morre ou mata, ou vai para a cadeia, vai trabalhar, gente, estuda. Não, olha, eu quero fazer um serviço numa casa, não arranjo um pedreiro. Falta um marceneiro para reitar o teto numa casa de um amigo meu, porque os que tem estão trabalhando e a juventude que devia fazer, o IFPE ensina a fazer edificação, o SEBRA ensina a manicure, a fazer cabelo e tudo. Por que vocês não procuram se qualificar e vão trabalhar? Quer comprar uma moto? Compra e paga a prestação. Quer comprar um carro? Trabalha e compra. Agora, roubar as pessoas? Traficar droga? Colocar a juventude em estado de choque com tanta droga na cabeça? Isso é coisa? Não funciona, gente. Só vence na vida quem trabalha, quem estuda e quem tem muita fé em Deus.